Santo do dia 12 de novembro, São Josafá. São Josafá, o santo do dia 12 de novembro, é lembrado por ter dado seu próprio sangue em sinal de amor ao supremo e único pastor das ovelhas, se tornando assim o precursor do ecumenismo. Hoje voltamos nossas atenções para a história e oração de testemunho de fé. Nascido no ano de 1580 em Vladimí, na Ucrânia, com o nome de João Kusenvisk, o santo do dia de hoje fazia parte de uma família ortodoxa, sendo assim muito ligada à igreja bizantina e não à igreja romana. Com as mudanças em sua vida também veio a mudança do nome do santo para Josafá. Ele era comerciante, antes de ser tocado pelo Espírito Santo, e a partir dali abraçou a fé católica e passou a ser parte da Ordem de São Basílio, onde se tornou monge desde seus 24 anos de idade. Ali ele se tornou um apóstolo e sacerdote do Senhor. O santo do dia 12 de novembro era um homem dotado de muitas virtudes e também de muitos dons. Ele foi superior de muitos conventos antes de se tornar a ser bispo de Polotis no ano de 1618 e de lutar pela formação do clero, o que fez pela catequese do povo e pela evangelização de todos. Além de promover a caridade para com os pobres com o seu testemunho, São Josafá se desgastou por inteiro para promover a união da igreja bizantina com a romana. Assim ele conseguiu que muitos fossem viver unidos na igreja de Cristo. Aqueles que entravam em comunhão com a igreja romana, assim como o santo do dia de hoje, passavam a ser chamados de uniatas e assim eram excruídos e acusados de maus apóstolos e maus patriotas pelos ortodoxos. Quando o santo do dia de hoje tinha 43 anos de idade e estava em uma viagem pastoral, ele foi atacado, maltratado e então martirizado. Além disso, após seu brutal assassinato, São Josafá foi preso a um cão morto e jogado em um rio. Foi assim que foi encerrada sua história de testemunho na terra e começou sua história de exemplo no céu, de onde ele ainda intercede pela unidade dos cristãos. São Josafá, rogai por nós. Oração. Com fé hoje fazemos esta oração para o santo do dia que se dedicou à união do cristianismo durante toda a sua vida. Oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, nosso Pai, ouvindo o apelo de Jesus Cristo, São Josafá quis reconstruir a unidade da família dos filhos de Deus. Eu não te peço só por estes, mas também por aqueles que vão acreditar em mim por causa da palavra deles, para que todos sejam um como tu. Pai, estás em mim e eu em ti. E com Jesus, São Josafá foi eliminado. E os que mataram julgavam agradar a Deus. Ainda hoje, Senhor, o vosso nome continua sendo usado em vão. Em vosso nome santo cometemos as maiores atrocidades. Renegamos no íntimo de nós e mediante os nossos gestos a nossa verdadeira vocação cristã, que é criar a unidade, estabelecer a união e a comunhão entre os homens. Por isso, nós os pedimos, dai-nos a graça de permanecermos unidos e presentes no meio da sociedade, para que aqueles que virem o nosso testemunho de unidade acreditem em vós, Deus de ternura e de bondade, Deus da comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.